Muito bem, vou receber agora o Dr. Cláudio Mutti, mais uma vez. Obrigado, Marinho. Nosso consultor de longevidade saudável. O Dr. Cláudio, a gente bem sabe, é um estudioso permanente, as coisas mudam. Esse assunto ele já até falou aqui em vezes passadas. Mas a medicina é uma coisa muito dinâmica, não é? E a gente quer saber e também essa prática está cada vez mais na moda. Acontecendo muito, exatamente. Acontecendo muito, né? Bem, eu estou falando de cirurgia bariátrica, pessoa que quer combater a sua obesidade. A cirurgia bariátrica é indicada só para quem tem uma gordura mórbida ou é indicada para qualquer um que queira perder peso. Então, é uma coisa assim que muitas pessoas procuram a cirurgia bariátrica, às vezes nem tem indicação. É que não conseguem emagrecer, então querem emagrecer depressa, procuram a cirurgia bariátrica. Mas, geralmente, os médicos fazem quando tem uma quantidade de gordura muito grande, que quase obesidade mórbida. Então, não é para todo mundo, não é eu vou perder 20 quilos para fazer cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, apesar de ser uma coisa muito boa, indicada nesses casos de obesidade mórbida, como falamos, ela traz alguns inconvenientes depois, no futuro. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta antes dos inconvenientes. Explica, porque nós temos um público muito grande, não é, Cláudio? O que é a cirurgia bariátrica? Então, são vários tipos de cirurgia bariátrica. O que eles fazem? Uma, diminuição do estômago. Uma, é fazer um bypass, ou seja, a passagem do alimento mais rápido para o intestino. Então, depende. Depende do tipo de paciente para ver qual a cirurgia que vai ser abordada. Mas a cirurgia é invasiva. É invasiva, tem que abrir. Tem que abrir. Hoje em dia se faz, alguns fazem por cirurgia, por vídeo, laparoscopia. Mas é uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia, né? É uma cirurgia que tem que, o paciente tem que ser muito bem preparado antes. Por que bem preparado? Porque a pessoa, quando fica obesa, ela fica obesa por necessidade, por deficiência nutricional. Então, ela está tendo menos nutrientes e aí o corpo faz ela comer mais, porque não tem, não absorve nutrientes. E aí, você come mais para satisfazer essa deficiência nutricional. Mas, muitas vezes, você não consegue satisfazer a deficiência nutricional. Você só consegue ganhar peso. E aí, quando a pessoa vai fazer essa cirurgia, vai dificultar a ingestão alimentar, aí começam uma série de alterações que ela pode ficar com essa necessidade grande de comer, não conseguir comer, pode acarretar algumas alterações psicológicas. Por isso, o paciente tem que ser muito bem preparado, passa para o psicólogo, tem que ser muito... Ela tem que entender bem a cirurgia e que vai passar por isso, vai ter a dificuldade de comer. Sendo que ela tem a necessidade de comer, mas ela vai ter a dificuldade. Então, tem que ser muito bem preparada a paciente. Você já teve algum paciente que te procurou, me dizendo, olha, eu vou fazer cirurgia bariátrica. Eu já tentei tudo para emagrecer, não consigo emagrecer. Cheguei à conclusão que talvez a cirurgia bariátrica seja uma solução para mim. Já teve, sim. Já teve, claro. Já tive e estou com um paciente, nesse caso agora também, que é um paciente que me procurou como a última chance antes de fazer a cirurgia bariátrica. Então, o que a gente faz? Esse paciente eu estou tratando. O que a gente faz? A gente melhora essa reposição nutricional desse paciente, o paciente começa a perder e muitas vezes a gente consegue não fazer a cirurgia. Não estou dizendo que todo mundo vai chegar com uma obesidade mórbida, vou conseguir fazer isso aí. É mais difícil, entendeu? Mas, em muitos casos, a gente consegue tratar de outras maneiras sem a cirurgia. Agora, essa cirurgia, ela inevitavelmente, depois de feita, porque me parece que fica tudo muito flácido, precisa de uma cirurgia plástica para essa correção? Então, na maioria das vezes, precisa de cirurgia plástica, sim. Porque fica a flacidez. É o que eu sempre falo. Quando você tem um corpo deficiente, um corpo mais pobre, nutrientes, o corpo vai canalizar toda a sua energia para a parte interna do corpo. E aí, quando você faz a cirurgia, você tira esses nutrientes, você tem menos nutrientes, não é mágica nenhuma, mas quando a gente faz emagrecimento, o que eu faço na minha parte? Eu reponho os nutrientes para a paciente, de diversas maneiras, intravenosa, ou reponho os nutrientes para essas pacientes. E aí, o que acontece? Olha a analogia que eu faço. O meu paciente chega com a casa deficiente, faltando nutrientes, a casa mais simples, ele não pode gastar na parte externa. Então, eu faço a seguinte coisa, eu reponho os nutrientes e ele se torna mais rico. Se ele se torna mais rico, a partir do momento que a pessoa tem mais dinheiro, ou seja, no caso, mais nutrientes, ela pode gastar na parte externa. Então, daí ela começa a melhorar a parte externa, cabelo, pele. E eu tenho muitos pacientes que emagrecem e acabam não tendo muita flacidez, ou muito pouca flacidez. E dispensam a bariátrica. E dispensam a cirurgia, porque ela fica rica internamente, então ela tem nutrientes para poder gastar com o seu colágeno, com a sua elastina. O corpo dela gasta. Se eu não tenho para gastar, eu economizo para as coisas mais importantes do corpo. Eu também, conversando com pessoas que fizeram, eles me disseram que tiveram perda de cabelo. Mas então, eu vou explicar por que as pessoas queixam bastante, como você falou, já teve pessoas aí que falaram que tem queda de cabelo. Porque quando você come menos, você vai ter menos nutrientes. E eu preciso de nutrientes para o cabelo? Eu preciso de nutrientes para a pele. Então, lógico, uma grande quantidade de pessoas vai ter queda de cabelo. Nós estamos falando aí com muita gente que possa estar nos assistindo. E essas pessoas, de repente, querem se submeter a uma bariátrica. Então, é bom falar, porque nenhuma intervenção cirúrgica deixa de ter possíveis efeitos colaterais. Ah, com certeza. Mas os médicos que fazem a cirurgia bariátrica, eu adianto, falam tudo para o paciente, né? Mas é que tem pacientes que não conseguem mesmo. Não conseguem perder, não tem mais essa energia para poder perder. Então, a cirurgia bariátrica acaba sendo a opção. Mas, então, tem algumas coisas. Lógico que se você perde gordura, você diminui a chance de doenças, tudo. Mas tem outras alterações. Nós falamos de diminuição da ingesta de nutrientes, gases, a pessoa reclama muito. A pele não fica mais tão perfeita. E cabelo que pode cair. Mas é uma cirurgia que tem muita indicação. Sim, para as obesidades mórbidas, tem muita indicação. O que é paciente que tem dificuldade de perder, é o caminho. E deve recuperar a autoestima das pessoas também. Ah, sim. Com certeza. Se ela perde peso. Porque fica gordo, de repente, magrinho, não é? Ah, sim. Tem até um seriado americano que parece que as pessoas nem saem da cama. Isso aí não tem jeito. Não vai falar para essa pessoa tentar perder peso de outra maneira. Não tem, não tem como. Ela come. Você vê, elas comem demais, demais, demais. Porque precisam. Não é porque são glutonas. É porque elas precisam comer. É necessidade que o corpo manda. Come, 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 que está faltando nutrientes. Então, elas comem muito. Acaba virando um cabo de guerra por dentro. É, exatamente. Bom, acho que é isso, não é? Que nós queríamos saber. Então, se bem entendi, se a cirurgia bariátrica puder ser evitada, como bem disse o doutor Cláudio Mucci, melhor. Se ela for inevitável, que seja bem assistida. Exatamente. Hoje em dia nós temos cirurgiões maravilhosas aqui que fazem cirurgias perfeitas, né? Mas tem pessoas que querem perder pouco e vão atrás de cirurgia. Então, e os cirurgiões não fazem também, né? Então, tem que ter um IMC grande, ou seja, um índice massa corpórea bem grande para eles poderem indicar, né? Quando não é esse fato das obesidades mórbidas, a gente tenta tratar de outra maneira. E muitas vezes conseguimos, graças a Deus. Só sai mulher bonita lá de dentro. Eu sei. Mulheres e homens, né? Obrigado, Cláudio. É, homens também. Obrigado, Maurício. Doutor Cláudio Mucci, muito obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado.